Olá, leitores e leitoras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fai e você está no canal Entre Páginas Linhas. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma lista, uma pequena grande lista que eu fiz para ler até dezembro, até dia 31 de dezembro. E são 16 livros, então bora lá, porque a lista está um pouquinho grande, galera. Então vamos lá. Primeiro, melhor, 16º livro é Todo o Tempo do Mundo, que foi escolhido para a leitura do Clube do Livro aqui de Pragança Paulista no mês de novembro. Então, estou pronta para ler essa maravilha do Maurício Gomidi. É autor parceiro, com uma escrita maravilhosa, autor de surpreendente, máquina de escrever e também tem um livro novo que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou dessas. Continuando minha saga, também tem Uma Dama Fora dos Padrões. Não posso deixar essa leitura para 2020. Eu quero ler ainda esse ano, principalmente porque o livro não é tão grande assim. E falando de Julia Quinn, eu sei que a leitura vai ser super fluida, então estou bem curiosa para ler esse livro. Falando da Diva Quinn, temos mais um que é Mais Sorte Que O Sol. Eu preciso terminar essa duologia antes de 2020. Eu já li Mais Lindo Que A Lua, que é maravilhoso. Se você não leu, leia. Fala sobre o amor à primeira vista. E eu sou super uma pessoa que acredita tanto no amor à primeira vista. Mas enfim. Então eu quero terminar de ler esse aqui, As Irmãs Lindon, até este ano. Vamos ver se eu consigo. Continuando. Eu preciso ler Livre Para Recomeçar, da Paola Alexandra. Gente, olha essa capa. Gente, olha. Eu acho que esse livro é o mais queridinho da minha estante, principalmente porque ele está autografando. Para mim. Com muito amor, com muito carinho. E eu fui nessa sessão de autógrafo. Então, esse daqui é um dos meus queridinhos da minha estante de 2019, sem dúvida. E antes de ler. Continuando, eu preciso ler Nevernight, porque eu não aguento mais esse livro encalhado na minha estante. E a Thalia, do Cutucando a História, leu. Diz que é uma história muito boa. Falou que vale muito a pena ler. Então, cá estou eu para falar deste livro. E em breve lerei. Continuando essa lista que não posso parar. Também tem Quando Eu Parti. Esse livro aqui estava R$ 9,90 na Americanas. Então, eu adquiri porque eu adoro a Gayle Informan. A autora de Se Eu Partir e Depois que ela... Alguma coisa que eu não vou lembrar. Mas, enfim. Adoro a escrita da autora. Estou bem curiosa. E aqui parece que a moça tinha um problema no coração. Enfim. Estou bem, bem curiosa para ler. Continuando, seguindo firme e forte. Também temos O Último dos Magos. Super, foi super hypado. O Victor Almeida, do Geek Freak. Sempre fala dele. Falou que tinha que estar no hype total. Tudo e tal. Que esse livro é maravilhoso. Então, eu também quero muito ler esse ano. Um segundo de calhamaço. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou usando nessa TBR. Mas, tudo bem. Também temos Jack Estuprador. Rastros de Sangue. Eu ganhei esse livro aqui da Tali. Lê. Começa ele de novo. Jack Estuprador. Rastros de Sangue. Não, Estuprador. Não, Estuprador. Começa de novo. Cortando. Também temos o livro Jack Estuprador. Rastros de Sangue. Que eu ganhei da Tali. E super marcadinho. Veio cheio de coats, já do jeito que eu gosto. E eu não posso deixar esse livro pra 2020. Eu preciso ler ainda este ano. Porque ela me deu e ela falou que é maravilhoso. Continuando minha saga. Eu ainda falta um. Um. Apenas um livro pra eu terminar. Aleluia. Corte de Asas e Ruínas. Eu preciso ler ainda este ano. É um livro que eu tô bem afim de ler, confesso. Mas eu vou esperar a galera recorde me enviar um livro novo. Porque este aqui tá descolando algumas folhas. Já entrei em contato com eles. Então eu só tô aguardando. E este livro aqui então tá na minha infinita TBR. Tá quase acabando. Também temos Any Fraction of You. É de uma autora parceira. É um chiclete com romance, do jeito que eu gosto. Então eu preciso lê-lo até o final do ano. Ele é grandinho também, gente. Eu tô lascada com a minha TBR. Continuando. Eu preciso ler Guia para Assassinos sobre amor e a traição. Que vem na malinha do turista. Este livro aqui parece ser bem legal. Disseram que é parecido com o Guia dos Cavaleiros, do Vice da Virtude. E com o Jack Estripador, rastros de sangue. Então eu acredito que eu vou gostar bastante. Apesar da capa ser muito feia. Continuando. A minha lista está acabando. Bora lá. Seguimos plena com Colin Hoover. As Mil Partes do Meu Coração. Este livro aqui eu sei que eu vou devorar. Eu não gosto da escrita da Colin Hoover. Mas eu sou muito curiosa. E eu sei que os livros dela são bem rápidos. Então eu não quero deixar para o ano que vem. Eu vou ler este livro. Seguimos plena com Na Hora da Virada. Eu quero ler este livro até o final do ano. Inclusive eu já até comecei. Vamos ver se eu consigo terminar até. E é isso aí. Seguindo. O do Edson Bril. Eu preciso terminar esta duologia até 2019. Não quero arrastar para 2020. Eu sei que o livro é um pouquinho grande. Porém como a leitura flui bastante. Eu acredito que em 3 dias eu consiga terminar este livro aqui. E vamos ao Saga dos Calhamaços Infinitos. It. A coisa. Tenho até dezembro para terminar a minha meta pessoal. Ler tudo isso aqui este ano ainda. Espero conseguir. Não me abandonem se eu não conseguir. Mas é que eu não quero carregá-lo até 2020. 2020 eu ainda quero ler sobre o Arredoma. O Iluminado. Enfim. E por fim. Rufem os Tambores. Temos. Trono de Vidro. Reino de Cinzas. Que é um senhor calhamaço. Também é meta de 2019. Eu não quero arrastar ele para 2020. Todo mundo que eu vi lendo. Leu o livro muito rápido. Então eu acredito que eu também vá ler rápido. Principalmente porque a gente está falando de Aileen. Então eu estou bem curiosa. Bom. Essa é a minha lista infinita. Que parece que só tem calhamaço. Mas não é. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar os links para as compras de cada livro. Junto com o nome do livro aqui embaixo. Na descrição deste vídeo. Se você gostou. Se você gostou. Deixe o seu curtir. Não se esquece de ativar o sininho das notificações. Se inscrever no canal. Lembrando. Muito importante. Que se você comprar com o link. Ajuda. Contribui. Para as futuras ações que vai ter aqui no canal. Então. Fica ligadinho. Se você puder contribuir. Ajuda muito. Muito mesmo. Um beijo. Estão prontos crianças? Estamos capitão. Eu não ouvi direito. Estamos capitão. Oh.